E aí ó, bonitinho hein, bonitinho hein, olha como ele tá valendo, peraí, peraí, gente, daqui a dois anos eu quero ter muito tucunaré no local onde eu tô solando esse daqui hein, quero ter muito mesmo. Ó galera, já é tarde já hein, comecei tarde hoje, tava no outro lago lá, fiz uma pescaria muito boa de traída e agora vim pra cá pegar um tucunaré pra soltar lá no açude hein, ó, faltam 12 pras 3 da tarde, o instante vai acabar a pescaria aqui. Vamos ver se eu vou ter sucesso, né. Tome, tome linha aí amarelo. Aê, não queria soft não né meu velho, olha aí o que você queria. Meia água ó. Esse peixe rebojou galera aqui, no segundo arremesso que eu dei. Vamos ver aí. Olha que móio, bicho. Rapaz, esse peixe eu vou levar pra soltura novamente hein, que ele tá muito lindo hein pessoal. Eu não vou botar minha mão aqui não, calma aí. Que loucura colocar minha mão aqui hein. Olha pessoal, que coisa linda. Amarelinho linda hein. Gente, vamos prosseguir com aquele projetinho hein. Botei ele no saquinho. Ai gente, olha pessoal. Se liga aí pessoal, que ideia massa. Se liga aí. Olha a isca da boca dele né. Olha a isca da boca dele né. Olha aí. Olha aí. Bem saudável que você vai ficar viu. Olha aí. Rapaz, vontade de botar um stick aqui não tá faltando não hein. Vou botar um stick pessoal. Vai galera da rua. Isso é bom hein. Eita pessoal, parece que é uma traíra. Parece que é uma traíra pessoal, isso aqui hein. Cadê o peixe? Cadê o peixe? É uma pegada tão lenta. Cairo hein. Olha a barbatana da bicha. Olha aí. Essa aqui tá de um tamanho bom, vai pro meu colega hein. Eita gente, tá na... O líder dentro da boca dela. Não pode não, minha filha. Olha pra cá. Ih, arrontou o meu líder gente. Mais uma vez hein. Olha, traíra boa já hein. Traíra boa, traíra boa. Vai azedar de comer traíra agora parceiro velho. Olha aí. Que traíra bonita hein. Olha. Olha pro das malabares. Vamos pro saco. Cadê o saco da felicidade? Bora, 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 bora. Eita gente. É uma madeira hein. Bambua. E a capivara já tá me vendo ali. Ela tá buzinando por ali. Então... Não ganhou. Agarrou pessoal. Agarrou pessoal. Agarrou pessoal. Agarrou pessoal. Agarrou hein. o maré aqui ó olha aí tá vendo você eu acertei no local que eles estavam pessoal e aí que bicho bonito e bicho bonito hein E aí que lindo barriga vermelha galera bonitinho bonitinho hein olha como ele tava ali gente daqui a dois anos eu quero ter muito tupo na arena local onde eu tô falando esse daqui é muito mesmo bora vamos enfeitar o vídeo bora vamos botar uma superfície aqui é a remake pessoal gigantesca ela em ó e vamos feitar vídeo agora se quiser ataque é muito lindo viu e aí ó e aí ó e aí tá aqui vou atrair a deu atrás e tá pessoal rapaz é um negócio rasgando tudo aí que é isso aí e aí tem um bicho aí pessoal e aí o doce cachorro e fazendo medo mesmo é isso rapaz Eu ia pegar o fatão aqui, ó. Eita, enrolado, danada. Eita, enrolada. Bora, semana. Eita, enrolado. Olha aí, ó. Agarrei, agarrei um peixe bom, hein? Agarrei, pessoal. Olha aí, ó, que rebojo. Que rebojo, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapaz. Eu tenho que vir pra trás, senão vai estragar. Traíra pré-histórica, véi. Que lapa de traíra, véi. Ela quer tomar linha, ó. Rapaz, essa tá difícil de cansar, hein? Olha aqui, traíra, pessoal. Eu não vou forçar, não, hein? Vou cansar ela mais um pouquinho. Rapaz, é... Essa daqui vai dar... Vai chegar perto dos 50, hein? Vai dar, não. Não chega... Ah, não, ela é gorda, mas não é tão grande, não. Rapaz, pelo peso dela, eu pensei que era uma 50 up, hein? Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Vamos botar na régua, bora. Essa merece ir pra régua, hein? Essa... Olha lá, não tá tão... Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar essa isca aqui, que isso é um perigo danado, hein? Deixa eu tirar essa isca aqui. Deixa eu ver. Olha lá, boquinha colada. 40... Olha lá, boca colada. 43 centímetros, pessoal. Tá vendo ali, ó? Aí, ó. Traíra pro frito, tudo. Traíra pro frito. Pera aí. Essa é bruta, hein? Vamos ver se a gente pega uns bocudos, bora. Galera, dá uma fisgada aqui, hein? Conversando com meus colegas ali, com a câmera parada, pessoal. Leandro! Oi, Leandro! Olha o outro. Ó, pessoal. Olha aí, pessoal. A câmera tava parada, gente. Olha, gente. O bicho brigou, assim, o barco se enroscou todo. Olha o que tava acontecendo na... Na coxa dele. Vou liberar ele. Rapaz, isso ficou... Sambado, hein? Olha isso aqui. Bora pro saquinho. Mesmo tamanho. É nada. Ele tá dizendo que eu tenho uma pessoa pra tu punar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o saco, pessoal. Pessoal, o saco se soltou, gente. Do caralho. Olha ele aqui, ó. Que pouco os peixes não ia ficar a delícia, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Vem cá, vem cá. Olha aqui, gente. Que sorte, velho. Que sorte, hein? Rapaz, que sorte. Os peixes ia ficar aí, eu morrer, pessoal. Eita sorte danada. Aí, galera. Corrida contra o tempo, hein? Sem bombinha de oxigênio. Tem que ser vapor pra chegar lá, pessoal. Vamos embora, vamos embora. Aí, pessoal. Mais uma soltura, hein? Será que estão saudáveis? Aí, galera. Todos saudáveis de novo, pessoal. Graças a Deus, pessoal. Deixa eu tirar a lanterna aqui pra clarear melhor pra vocês aí. Ó. Aí, pessoal. Esse aqui já é outro lago, já, hein? A água aqui tá mais fria do que a do balde aqui, gente. Deixa eu normalizar aqui. Ó, pessoal. Vou pegar um aqui pra vocês verem como ele tá. Vou pegar um aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Saiu. Saudável. Outro. Saudável. Outro pessoal. Eita, pessoal de volta. o outro aqui ó saudável amigão aqui amigão saudável pessoal fui ele vai ter muito aqui hein graças a Deus ele chegaram no estado aí galera chegaram saudável abraço aí galera forte abraço fui até o próximo vídeo gente